Fala players, trazendo hoje novamente Magnum Quest, já deixa um like, se inscreve aí para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar. Isso aqui é um jogo de batalhas de RPG, né? As batalhas aí são num... até então foram num barco. Vamos ver. Eles vão batendo aí, tem hora que dá para usar habilidades Meus personagens são bem diferentões, é um robô Um é um grilo, um é um anão e o outro é um guerreiro As linhas de frente já caíram já, hein? O anão vai batendo antes de morrer Último golpe dele Vai grilo Legal Vamos para o próximo estágio Milícia, cal Grilinho e o robôs não Arrebentou, cara Vamos iniciar aqui a batalha Caramba, essa aqui eu estou perdendo, hein velho Essa batalha aqui está difícil pra caramba Será que esse robô da conta da nada? Todo mundo focando nele Vou ter que fortalecer meus personagens O problema é onde eu faço isso? Acho que deve ter que voltar aqui, né? Mercadores, missões, heróis Mercadores, missões, heróis Não, era ali onde estava mesmo Vamos ver o anão Subir de nível Onde que eu vejo o nível dele? Nível 5 Tá, então ele é o mais forte agora, né? Tem uma espada aqui Podia ter um botão de alta equipe Podia ter um botão de alta equipe aqui Podia ter um botão de alta equipe aqui Podia ter uma espada Cinco Também Não tem itens para colocar nele ainda Robôzão Tem um cajado Um hobi Então esse cara aqui é um mago, né, velho Dois, três, quatro, cinco 5. Já ficou mais forte. E tem esse outro cara aqui que é um guerreiro. Guerreiro básico. Vou aumentar ele também. É pra ele não vai ter item porque ele compartilha o mesmo item que o anão lá, que também é um guerreiro. Então vamos tentar de novo agora. Agora que os personagens ficaram mais fortes. Só que os caras lá são level 11 né. Tem vaga pra mais um cara também no meu time. Acho que mesmo ele sendo level 11 agora dá pra ganhar. Acho que eu precisava de um que curasse talvez, se é que existe isso. Acho que vai dar sim. Tem uns personagens aqui que me lembram um pouco Star Wars, velho. Aí deu pra ganhar linha de frente, caiu. Acho que eu tenho que fortalecer mais a minha linha de frente. Grupamos os itens. Deixa eu retornar aqui rapidinho. Ah, mercadores. Será que dá pra rodar alguma coisa aqui pra poder catar mais um herói? Missões, lojas, acho que não. Ainda não dá. Completei algumas missões né, dá pra abrir aqui um baú. Deu cristal dentro dele. Esse cristal deve ser pra roletar alguma coisa. Vamos voltar aqui nos heróis. Tá, coloquei esse cara no level 10 hein. E esse aqui também quero subir ele. Dá pra colocar até bem mais que isso. Vou colocar esses caras no... Vamos, peraí, que vai pedir alguma coisa a mais ali. Tá pedindo um negócio azul lá. Vou colocar esse aqui no 8. Vou colocar esses itens que eu dropei. Aí ele já fica mais... Resistente. Vou colocar esse aqui no 8 também. Opa, coloquei no 9 sem querer. Se eu coloquei você no 9, eu vou colocar o outro também no 9. O grilo. Beleza, agora a gente vai... Pra mais uma batalha. O jogo é bem bonito. Milícia. Deu bom. Foi bem fácil né, caiu só o guerreiro lá. Vamos time! Explodiu tudo! Um anãozinho, o anão tanca bem mais que o cara, mas aqui o anão também tá com 7 já, né, o outro cara não tá. Legal, então é isso players, esse foi Magnum Quest, valeu, falou e até mais!